O que é João Carreiro? João é meu nome de batismo E você já foi Carreiro? Jamais trabalhei na minha vida Carreiro é porque nós é fã demais de Tião Carreiro e Pardinho Ah, vai, melhorou Mas você não foi Carreiro e pegou o carro de boi É um bom Nunca mexi com o estado Vai zeloso, vai mimoso Isso não fez Mas já andou de carro de boi pelo menos? Já, já andei também E fazia o barulho do carro de boi É a gemida dos cocão, é É a gemida dos cocão O sucesso do Chique Bacanizado foi você que escreveu? Sucesso eu não conheço, ele ainda não É o sucesso Ti, tá bom? Canta um pedacinho do Chique Bacanizado Vai lá, vai lá Tô chique bacanizado Ambi surdo, nota 10 O trem melhorou demais A vida deu um revestre Traz do Chique Bacanizado Ambi surdo, nota 1000 Agora ninguém me pega Sou mais merda do Brasil A minha vida mudou Deu uma guinada diferente O que só dava pra trás Agora andou pra frente Tá chovendo na minha horta Nunca te vivo assim Tô garboso e não disfarço Aproveito e chego A sua vida sorriu pra mim Tô chique bacanizado Ambi surdo, nota 10 O trem melhorou demais A vida deu um revestre Atrás do Chique Bacanizado Ambi surdo, nota 1000 Agora ninguém me pega Sou mais negra do Brasil Tô chique bacanizado Eita Começaram a carreira lá no Mato Grosso Lá em Cuiabá Os dois são cuiabanos Os dois fãs de Tião Carreira e Pardinho Os dois começaram cantando Vocês começaram cantando junto Ou começaram sozinhos E foi se encontrado? Não, não importa Na formação da dupla nove anos atrás Foi o que eu conheci o João Carreira Lá em Cuiabá Nunca havia cantado profissionalmente Na minha vida Comecei a cantar junto com ele E ele escreveu essa música Todas as nossas músicas hoje 95% do nosso show São composições, João Carreira Anda, tá aí, João Carreira Eu havia acreditado Que quem tem tempo caga longe Nós não trabalha Então tem tempo para escrever Agora você diz que não Vocês não fazem parte Do sertanejo universitário Vocês não querem o tipo Não, a gente não tem nada contra Pelo contrário A gente é a favor, né A gente tem vários amigos nesse meio Mas é que é pelo timbre de voz, né A gente não tem nada a ver Com o timbre dos chamados Que são muito um parecido com o outro É, e até pelas nossas letras, né Pelas músicas, né São meio... Vocês são mais caipira É Mais sertanejo Nós brincamos assim Que se é para intitular nós de alguma coisa Que sejam os caipira modernos Da música sertaneja Você foi para intitular alguma coisa Muito bem E a música que você está tocando agora É outra, né É uma romântica Que está tocando na rádio Volta para o meu coração Daqui a pouco Volta? Vai tocar essa daqui a pouco? Mas tem o Pacabá Qual é aquela Pacabá? Deixa eu pôr esse problema aqui Que me ajuda Põe lá Você busca mais uma homenagem Ao estado do Goiás e Minas Gerais Vamos lá É Pacabá É Pacabá É Pacabá, vamos lá É Pacabá É Pacabá É Pacabá É Pacabá A paixão que eu sinto nessa menina Essa paixão é quente Parece até Cuiabá Tô pra ser igual criança E tá conhecendo o mar Tô feliz demais da conta Agora o peito desconta As dores que já sofreu É fogo na gasolina O amor dessa menina Em mim bateu e valeu É pra acabar com o piquinho do Goiás É pra roer todo o queijo de minas É pra beber todas as pingas do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina Muito obrigado, Jô Caio, Gabal Obrigado, velho